Fala, povão! É, tô gravando esse vídeo pra vocês aqui de manhã, então minha garganta não está boa ainda. Ih, cara, a gente... A gente tá passando por um período climático muito louco aqui no país. As consequências já estão aí, né? Pois é. Então, começou a fazer frio de madrugada aqui onde eu moro e de manhã, ele chegou só rasgando, meu irmão. Ah, eu voltei na primeira fase. Eu corrigi aí o aspecto da tela, como eu tinha falado pra vocês, né? Aparentemente o jogo vai rodar o tempo todo com aquelas bordas pretas em volta. Eu não sei se tinha alguma opção pra tirar aquilo, mas já foi. Então eu dei uma esticada aí, vai ficar full screen agora. Voltei na primeira fase, né? Passei ela com o ranking B. Morri um monte de vezes, vocês estão vendo ali 15 vezes, né? Eu morri 36. Vamos lá, porque esse estágio 3... Esse estágio 3, por enquanto, foi o mais difícil. O mais difícil. Não que eu não tenha morrido pra caramba no estágio 4, mas no 3 aqui foram mortes atrás de mortes, cara. Vamos lá. Eu espero que a gente não tenha que passar as fases com zero morte e ranking máximo pra conseguir liberar o verdadeiro final desse jogo. Porque se for, desistam do final verdadeiro, tá? Eu vou morrer como... Do cara aí passar as fases desse jogo sem morrer. Lembrando que a nossa protagonista morre por qualquer esbarre, né? Se você der bom dia pra ela, ela morre. Ela volta no tempo e pergunta o que tem de bom. Muito bem. Ah, garganta. E eu acordo e fico em silêncio, né? Bons tempos quando eu ficava cantando música de jogo pra mim. Sem saber que aquilo ali era um ótimo exercício. Cara, essa foi sacanagem. Ataca. Eu fiz o ataque. O que a gente vai ter problemas na próxima fase Vai ser o chefão. Próxima fase o chefão vai ser um problema. Não que o daqui também não vai ser, né? Oh, caramba. Não. Eu demorei tanto pra subir. Eu demorei tanto pra subir Que as plataformas começaram a virar, cara. Tipo, começou a desabilitar. O que a gente vai ter? As vezes os personagens desse jogo discutem uns assuntos inacreditáveis, né? Quem assistiu o anime Shaman King conhece todos esses fenômenos aí? E agora a menina vai ficar com medo de hologramas. Ué, você pode dizer que o fantasma é uma IA da vida real. E eles estão vagando por todos os lugares observando você. Então depois que terminarem de assistir meu vídeo, se não deram um joinha, os fantasmas pegaram você. Vamos puxar suas pernas. E aí Ainda não for paixão, se não for paixão, se faz erros? Por aí, se a vegada não for paixão, se a personagem não for paixão, não for paixão. Mas se a guysão for paixão, se a gente não for paixão. Você conseguiu, você conseguiu dar dor de cabeça no manhã Essa jogada foi de uma sorte inacreditável Como será que a gente entra nessa porta aí? Aqui não tem nada, pelo que eu me lembro Aqui tem uma pegadinha, pior que não tem como evitar a pegadinha, mas a gente pode tentar se preparar Por que ela tacou para o outro lado? Na hora que você é visto por um deles Já desce um monte para eu te pegar Muito bem Eu vi um cara, alguém na internet fazendo dash com essa espadada E na hora que faz esse ataque e usa essa habilidade E gastaria a barrinha de cima Você atravessa certos ataques inimigos Achei interessante Opa, não, 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 não Volta tudo A plataforma tem que ter o máximo de tempo possível Disponível Beleza Aqui o tempo já até acabou Não Ih, morri de vez Não tinha energia para eu voltar no tempo Muito bem Engraçado, tem um recuperador ali Não Não Ai, que sorte A energia acaba mais rápido do que parece Beleza Se você ficar parado Você recupera Você recupera essa energia do mesmo jeito que Que recuperaria se estivesse na frente de uma plataforma Quase que a morte dela é igual da Yuri do The King of Fighters Ela fala a mesma coisa só que com palavras diferentes Ela pede desculpa para o pai dela Opa, não, não, não Não adianta Vai Ah, pera um pouco aí Agora eu entendi o meu erro Eu acho que agora vai Olha, fiz errado, mas Funcionou Esse robô só morre depois que você deixa ele lançar Aquele ataque em você Opa A caixa? Olha a caixa Opa 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 Essa caixa aí Ela é uma personagem de DLC desse jogo Eu não sei se essa versão no ortodoxa que eu tô jogando do jogo Já vai ter ela liberada e é só zerar o jogo que ela aparece Eu não sei Talvez Ou talvez a A DLC A versão no ortodoxa com a DLC adicionada só no futuro Mas eu acho que essa DLC já tá disponível Talvez tem que zerar o jogo normal pra desbloquear ela É Então A primeira coisa que você acha que o mundo pode ser destruído A primeira coisa que você acha que o mundo pode ser destruído É Interessante, os programas possuem intenção. Ah, esse é automático, oi, derrotou com um golpe, apareceu alguém, então esse é o seu pai? Ela fala dela mesmo na primeira pessoa, normal, normal em um personagem de anime. É, eu difícil não conhecer, né? Ah, tem um problema acontecendo, olha, se você não avisa... É, você tá parecendo mais novo do que realmente é. Claro, eu tô dentro de uma simulação, você acha que eu vou entrar na simulação e vou me apresentar com um velho enrugado? Ah, você é jovem, forte, viril. Oh... Não, não sei. Eu acho que ainda não é aqui. Não é necessário ter que ver. Não é necessário ter que ver. Não é possível transferência de dados. E ela tentou me matar. Não sei se você percebeu. Rapaz, se vocês não são os inimigos e me atacaram, imagina os inimigos Tem um sprite de animação dele dando uma espadada, tá? Beleza, vamos ter que lutar contra esse cara mais cedo ou mais tarde? É, ele não podia falar de jeito nenhum o que estava acontecendo nesse lugar E se ele marcasse um ponto de encontro com ela, seria pior ainda, né? Tá bom Ih, lá vem o grupo de inimigos Não, cara, que sacanagem Ah tá, agora entendi, o bicho atira quando eu chego perto Ih, não vai atirar não, campeão? Sério? Eu dei uma cabeçada na roda do robô? Acabou? Acabou Lá, vamos para mais uma viagem de elevador Sempre viagens calmas e nem um pouco demoradas Mais um computador aqui, ou melhor, esse é o primeiro que a gente encontra nesse vídeo, né? Pausem para ler, caso estejam interessados Ah, checkpoint, nosso melhor amigo É temporário essas alavancas Bem que os tiros daqueles que estão longe eu podia pegar Esse robô teve o azar de estar num ângulo em que não tinha como me acertar Beleza, ainda bem que dá para dar uma andadinha abaixada Hum, essa parte morri muito aqui, rapaz Ativando Que lugar chato, cara Ai, as vezes ela apoia na parede As vezes ela apoia na parede e dá esses pulos surpresa só para eu me estorvar Sacanagem Ih, morte, morte permanente Sacanagem Pode segurar O jogo está mostrando ali que você tem que segurar start Mas na verdade é o select que você tem que segurar Não tinha nenhum robô aqui ainda Olha, o robô voltou porque... Cuidado Não Ah, só porque eu esbarrei no bicho sem energia para voltar Sacanagem Isso Já começou pulando bem A gente pode tentar se adiantar O ícone é do start ali, né Mas o botão que tem que apertar o select Você vê que se você der um pulinho um pouquinho alegre demais Se você der um pulinho um pouquinho alegre demais Mas você já... Você bate no ataque do bicho de cima Uh Tá, temos que ir Beleza Beleza Esses robôs estão colocados aí só para estorvar gente Volta, volta, volta Caramba, que sacanagem Ah, entendi Ah Sacanagem essa parte aqui, cara Até mais porque o... A gente é obrigado a gastar toda a energia dela E aí qualquer esbarra e morte instantânea Chefão Ufa, finalmente Cara, se fizer aquele dash com o ataque no ar E gastar na hora certa É um frame perfect ali para você conseguir É... Usar a barra lá de cima para meio que parar o tempo Você atravessa um dos ataques dele Esse chefe aqui, se você for muito rápido Você mata ele antes dele ir para a parte horrível da luta Mas eu não consigo Eu não consigo ser rápido bastante Estou obrigado a vencer ele da maneira mais difícil Vocês vão ver Vamos ver Vamos ver que o milagre aconteça, né? Um robô bem-humorado Com piada de tiozão Ah, sim Eu sou o cara legal É... 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 Interessante que até no Japão existem piadas horríveis, né? É... É... Deixa eu me lembrar da estratégia É... 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 Um... É... É... Não falei Se fizer desse jeito aqui... Você acaba... Você acaba recuperando a... É... A energia é um pouco mais rápida. Eu vi que quando ela segura na parede, ela segura mesmo. E agora o ponto fraco dele, que é o centro nervoso dele. Que é gelado. Eu teria que tentar causar metade da vida de dano em dois ciclos. Que aí você evitaria ir para a pior parte da luta. Mas eu não sou rápido o bastante. A pena que não tem como causar dano nele até o centro nervoso dele aparecer. Caramba, eu nem consegui ativar. Fica parado sempre que você puder para recuperar rápido sua energia. Ah tá, essas plataformas aqui podem ser alimentadas né? Beleza. É... Será que ele vai repetir? Se ele repetir um ciclo aqui a gente vence. Não? Já vai subir. Oh caramba! Sério jogo. Sério jogo. Tá, vamos ter que ir para a parte horrível da luta. Agora vamos ter que fazer tudo enquanto a plataforma está subindo. Mas eu... Pelo menos eu causei um dano alto nele antes de começar. Ah tá. Agora as bolas de fogo... As bolas de fogo nem... As bolas de fogo nem vão cair. Bora, recupera. Ah... Elas nem vão cair de maneira normal. Elas vão cair fazendo umas curvinhas. O sacanagem. Sério? Ih, morri de vez. Sacanagem. Não consegui me recuperar. Vamos ver se a gente consegue se sair melhor. É que tem o momento do combo. Tem o momento do combo dela. Que se você fizer aquele estouro com a... Com a... Gastando a barra lá em cima. Se fizer na hora certa ela... 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 Causa um dano maior. Fica parado. Fica parado. Tem que esperar a energia. Muito bem. Será que eu tenho como alcançar daqui? Tem. Aí, ó. Consegui arrancar bastante vida. Fica parado. Cuidado que ele vai... Já vai entrar lançando uma onda de fogo pelo chão. Beleza. É na hora que pega o terceiro hit que você faz o cancelamento com a... Gastando barra de energia. Pra... Eu acho que repete o dano, né? Ele acaba repetindo o dano do terceiro hit. E vai muito mais vida. Agora esse aqui eu não estou nem conseguindo começar. Olha lá. Estranho. Olha lá. Ficou até a cópia na tela, mas... Beleza. Uh! Deu pra matar em dois ciclos! Aê! Isso! Nossa, cara. Eu tive que passar ele naquela subida da primeira vez. Ah! Menos mal, menos mal. Pra fazer esse cancelamento aí do combo com... Gastando a barra... É só apertar triângulo. Só que... Faz dois hits e na hora que pegar o terceiro você aperta triângulo pra... Ela gastar a barrinha lá. Porque... E não adianta você segurar. Tem que ser uma apertada rápida. E dar esse efeito de... Fazer a sua lâmina ficar presa no inimigo com o tempo parado, não tem? Eu tive a sensação de que o dano fica umas cinco vezes maior quando você faz isso. Ah! Conseguimos vencer ele da maneira menos horrível. Mas eu não sei como que os caras fazem pra... Fazer um dash no ar naquelas bolas de fogo que ele solta de baixo pra cima. Fazer essa quebra aí com o triângulo e atravessar. A outra maneira de você conseguir evitar aquelas bolas de fogo lá... Seria você fazer as plataformas de cima ficarem ativadas, não tem? E aí a bola de fogo iria bater e não causar dano. O próximo chefe que nós vamos enfrentar... Pra você ativar as plataformas que você tem que usar... É só você apertar o triângulo. Não tem que segurar. Agora esse chefe aqui não. Você tem que energizar aquela... Aquele chão lá pra... Pra poder usar. E se você ficar energizando ele... Ó, deu ranking A. Não após. Pera aí, quantas mortes são permitidas aqui? Quinze? Nossa, eu passei muito. Pô, eu joguei pra caramba, hein? Apesar de ele ter morrido muito. Ter tido três mortes bestas logo no início da fase. Vamos olhar a garganta aqui. Vamos para a próxima fase. Estágio cinco. Oh, quer dizer, estágio quatro. Cinco vai ser onde a gente vai terminar. Ainda bem que... Ainda bem que eu posso mutar o microfone que eu estou tentando... Estou forçando a garganta aqui pra ver se falta ao normal. Eu tenho que fazer o que eu já tinha falado antes, né? Tenho que comer alguma coisa quente antes de gravar o vídeo. Vamos lá. Essa aqui vai ser a fase do blackout. Igual do Donkey Kong. Só que centenas de vezes mais difícil. Quando você acerta aquele robô ali, ó. Ele paralisa. E... Começa o contador pra explodir. E voltamos com aqueles robôs do Mega Man 7 de novo, ó. Sacana. Esses são os blocos que eu falei pra vocês que... Que trocam... Olha lá. Essa troca deles aqui... Essa troca deles aqui é equivalente à dos blocos do Myra Sweet Force. É do mesmo naipe? Que eu demorei um pouco pra entender quando eu joguei pela primeira vez. Ah, esse daí é o robô que faz. É o robô que faz outros robôs. Ah, e quando você acerta esse robôzinho e joga ele pra longe... Se ele acertar outros robôs, ele explode ali na hora, mano. Ai, caramba. Esse tiro veio da onde, cara? Olha. Tá me atacando de fora da tela, mano. Ai não, né? E eu nem sei quem é que tava atirando em mim de fora da tela. Isso já não pode ser considerado dificuldade. Isso é simplesmente palhaçada de quem fez o jogo. Já que esse jogo tem um contador de mortes, poderia ser possível... Mortes não, né? Ele tem... O contador de mortes é nosso. É o contador de inimigos que você destruiu. Poderia ter algum tipo de bônus pra quem passasse sem matar ninguém, né? Só que tem lugares onde você é obrigado a destruir os robôs, infelizmente. Tem lugares que são bloqueados. Então eles poderiam colocar... Colocar uma... Um mínimo, né? De inimigos destruíveis. Que são justamente os obrigatórios. Contando com o chefe. E aí você poderia fazer o final pacifista do jogo. Muito bem. Sempre tem um elevador nas fases desse jogo, já perceberam? Olha, largou a espada. E foi, desligou, campeão. Ah... Interessante. O que significa que... Significa que essa espada aí não tá com o sistema dentro dela. O sistema verdadeiro tá em outro lugar e ele tá em algum tipo de servidor, transmitindo o contato com ela através da espada. A espada em si não é o ser com que ela tá conversando. É só uma espada normal. Acabamos de descobrir. E alguém tentou interferir. Tá, vamos ter uma queda de energia a partir de agora. Ó, se você decorar a fase, você nem precisa ficar ligando a energia. Mas ligar a energia não é difícil. É só você acertar aquele negócio vermelho ali. E volta a ter energia por alguns segundos. Foi. Foi eu que andei mesmo, eu podia ter pulado, mas ele falou para eu andar alguns passos e sacudir no ar. Muito bem. Caramba, mas o bicho veio em cima. Já entendi, eu vou ter que sair do cenário. Por causa desse inimigo aí. Ih, onde está a próxima luz? Está bem ali. Simplesmente saia atacando. Eu sabia que se os bichos passassem pelo caminho, eles iam morrer. Olha, ela sai de dentro da animação do Dash ficando em pé. No ar. Aí, aí ela acaba tomando o ataque. Tá, pode cair. Aqui vai começar a vir grupos de inimigos agora. Sério? Olha, palhaçada. Esse aqui vai ter que ir se devolvendo mesmo. Já fiquei na reta do negócio de energia aqui para já devolver os tiros recuperando energia. Olha, o bicho estava se autodestruindo ali, eu não vi. Olha, será que podia me pegar? Olha, sacanagem. Olha, sacanagem. Pronto. Deixa eu me recuperar aqui. Sério? Ah, esqueci desse detalhe. Como é que eu vou conseguir acertar esses bichos sem acertar o outro? Eu posso cair nas costas de novo? Ah, posso. Ih, não tem como virar sem tomar dano. Ah, esse aqui dá para devolver os tiros dele mantendo a luz acesa. Ah, o checkpoint estava logo depois. Aqui a gente vai passar por um lugar cheio de caminhos e eu vou pelo primeiro caminho. Nem sei se é o caminho certo aí, se tem alguma coisa que a gente tenha que pegar. Sacanagem. Beleza, destrói esse robô aí enquanto a porta está fechada. Os outros robôs não vão... Olha. Os outros robôs não vão interferir. Deixa eu ver se eu consigo acertar alguém daqui, não? Essa porta acabou sendo grande ajuda. Caramba, que jogada de sorte. Eu vim pensar até que você jogasse isso aqui. Oh! É. É bom... Sério? Oh! E aí… Só que eu me ouko. Vamos ver. ino? Aqui tem vários caminhos para você seguir Eu vou pegar o primeiro Deixa essa plataforma fechar Volta a energia Cuidado para esse negócio de barrar aqui Ah, entendi Oh, quase Ih, vamos ter que ir ali embaixo Sério? Ah, simplesmente não dá para subir Não dava para subir por ali Entendi Não Ela esbarra na parede e pula para o lado oposto Que raiva quando ela faz isso É tipo o pulo na parede do Mega Minx Mas saindo por acidente toda hora Essa jogada não preciso nem falar a sorte que foi, né? Uh, voltou a energia Ah, agora vai começar o problema verdadeiro O chefe Você tem que acertar esse robô até destruir ele Só que Ele vai ficar indo de ponto em ponto do cenário E ele começa a chamar Outras, ou umas esferas Para proteger ele E de vez em quando ele solta Ele abre uma dimensão Que solta um Proton Kano na gente E a gente tem que direcionar Essa, a gente tem que atrair ele Para que o raio vá na direção Que a gente pode escapar, não tem? E nós temos que usar Nossa barra de energia Para converter o chão E não podemos fazer a A recuperação de energia É, esse ataque também é chato Temos que manter o lugar iluminado Ah, é isso aí Para de trombar em tudo Ah, é isso aí Ele sai da tela quando ele faz esse ataque. É só esbarrar. Fica só atacando aqui. Infelizmente devolver essas balas não chega a garantir alguma coisa. Tá vindo uma esfera por cima ali? Você vê que ficar em cima desses portais aqui já devolve uma quantidade grande de energia. Dá para ver o pior dos ataques. Ah, cada hora é uma coisa. Espera. Vai vir a minha tranca? Vai vir a minha tranca. Opa. 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 Você realmente é uma irmã de U.J.? Desculpe, né? Cofar, você não pode mudar o seu objetivo. Mas, se você conseguirá... você não vai morrer? Você não pode morrer. Não, não é verdade. Se o sistema é destruído, eu não vou morrer. Caramba, me jogou na cara mesmo. Interessante, depois da discussão que os dois tiveram sobre fantasmas, meio que o assunto tem a ver. Você já morreu. Hum, tem gente que vai ser destruído se desligar? Tem gente que vai ser destruído se não desligar? Ih, rapaz. Pô, só pular no buraco. Isso, isso vindo de uma espada que é indestrutível. Muito bem. O jogo está contando até a quantidade de vezes que eu pulo, velho. É, é, ranking B, já é alguma coisa. Nossa, se você tem que cair, para que dar um salto para cima? Só para aumentar a distância que você vai descer. Vamos cortar a cutscene aqui na entrada, já que a gente só vai ver esse diálogo mesmo lá no... Na hora que for gravar o próximo vídeo. O que pode demorar um pouco. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Catinho. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.